Eu fui levar meu pai ao médico, fiquei responsável pelos seus pertences, celular, carteira. E tinha que fazer a ficha de entrada no hospital, o prontuário. E tinha algumas perguntas básicas, tipo sanguíneo, fez alguma cirurgia, qual medicação que toma, alergia, e eu não sabia nada. Eu fui reprovado como filho. Eu fiquei com vergonha, porque para mim pai é somente receber. Eu não tinha essa noção de que eu não era amigo do meu pai. O caminho é esse. Você pode passar a vida inteira apenas recebendo e não conhecendo o seu pai. Seu pai e sua mãe podem ser estranhos e íntimos. E você não se esforça para se aproximar do pai e da mãe. O lindo é quando você é filho, aprende a ser amigo, para depois ser irmão dos pais, para no fim da vida ser pai dos pais. Inclusive fez um livro, né, Chico? Cuide dos seus pais antes que seja tarde, né, Chico? Foi baseado... Quando é que tu te deu esse estalo para fazer esse livro? Foi nesse momento do prontuário. Ah, é? Foi quando eu vi que eu adiava meus pais. Havia chamadas não atendidas acumuladas em meu telefone. Eu planejava um almoço e não ia. Desmarcava encontros. Porque a gente tem uma noção de que os pais são para toda a vida. E não. Nunca saberemos quando será a última vez. Você visitou seu pai há um mês. De repente foi a última visita que você fez ao seu pai. Não tem repescaide. Nós acreditamos que os pais são eternos. E depois ficamos... Sofrendo por tudo que não aconteceu. O que eu faço na minha vida é... Eu apareço. Apareço de surpresa, de repente... Que bacana. E aí